Hoje estamos em uma vila super rica de esmeraldas aqui no Minecraft O problema é que tem um ladrão querendo roubar ela Eu preciso roubar essa vila, ela é muito rica de esmeralda Preciso de um plano E o único cofre que tem por aqui é um cofre de terra Então precisamos evoluir o esconderijo dessa vila pra ela ficar segura Galera, então já estamos aqui na vila rica e precisamos proteger ela Porque olha só isso, aquele cofre não tá nada protegido Mas ele é de terra, não que pessoa pode quebrar ele Ah, isso é verdade Ah, meu Deus do céu, eu não acredito que os villagers fizeram isso Tem até uma portinha aqui e que tá com cadeado Essa porta não dá pra quebrar, né, K.R. Mas eu acho que aqui do lado não é nada protegido, olha só E se você ver, só tem um bozinho com um pouco de esmeralda Porque a riqueza deles tá tudo lá fora, não cabe nesse cofre Meu Deus, eu acho que esses villagers aqui são noobs igual a você, K.R. É, igualzinho a mim, igualzinho a você, igualzinho a todos nós Ai, que isso? Me jogou pra longe E agora a gente precisa fazer um esconderijo pra proteger todas essas esmeraldas Mas na verdade a gente vai precisar de pegar isso tudo, K.R. Mas nenhuma picareta eu tenho ainda Eu também não tenho nadinha, meu amigo Então eu acho que a gente pode fazer uns trabalhos Perfeito Bom, eu conheço uma pessoa que a gente pode conseguir alguma coisa pra melhorar esse esconderijo Então bora lá Vamos lá que eu vou te levar um cara perfeito pra isso Bom, chegamos no lugar que ele fica escondido A gente só precisa encontrar ele, ele pode estar literalmente em qualquer lugar Ai, tá falando sério? Como é que ele é, K.R.? Bom, ele parece com um cacto, tem um bracinho bem bonitinho E ele pode estar escondido em qualquer lugar, meu amigo Calma aí, eu tô vendo dois olhinhos aqui, K.R. Será que é aquela aberraçãozinha ali? Ai, meu Deus do céu, é ele mesmo? Oi, meu amigo cactoso, tá escondido aí, hein? É, tô mesmo Bom, olha só, a gente tá precisando de alguns itens pra fazer um esconderijo muito seguro Será que você pode ajudar a gente? Talvez, se você me dá um pouco de areia, eu tô precisando de areia Ah, beleza, a gente só tem uma ferramenta Será que você pode ajudar a gente nisso também? A gente tá enrolado Não vou nem falar nada não, viu, seu cactá? A ideia foi dele, tá? Ele não tem nada, ele é muito pobrinho, tadinho Então ajuda ele aí, tadinho A gente tá tentando, né? Ah, tudo bem, eu vou te dar umas ferramentas Mas você precisa pegar 64 areias pra mim Deixa com a gente, a gente consegue pegar 64 areias bem fácil Eita, ferramenta de diamante, beleza Aqui, Kess, a gente vai conseguir pegar toda a terra que a gente quiser com essas ferramentas Meu Deus de diamante, encantado ainda Deixa eu ver se é bom Eita, caiu muito bom, olha só Não, mas pera aí, não quebra aqui não, vai quebrar bem na frente dele, rapaz Vai fazer um buracão aqui Não, mas é claro, eu não ia quebrar aqui na frente, só tava testando Desculpa aí, viu, seu cactinho Vamos quebrar mais aqui pra trás aqui, ó Ele falou pra pegar 64, mas eu já peguei Em dois segundos eu consegui pegar 64 Pera aí, seu caquinha O KR já conseguiu um monte de coisa aqui Caramba, essa aqui é destruidora de areia, hein? Essa é boa demais Eu tô aqui com três packs já Eu vou lá entregar isso aqui pra ele Toma, amigo, eu já consegui pegar aqui as areias que você pediu Deixa eu só tapar esse buraco aqui, ó E pronto, eu consegui três packs Você pediu um, eu consegui três, toma E eu também consegui bastante Caramba, aí sim É, então eu vou te dar um pouco de cacto Que é o que eu tenho aqui? Ah, beleza Eu acho que isso aqui vai ser bem útil Tem bastante cacto aqui, meu amigo Tá, mas pra que a gente faz esse cacto, KR? Ué, a gente pode usar como armadilha, né, cabeçudo? Só colocar um pouquinho de areia em volta, assim, ó E coloca em volta do esconderijo Ah, foi por isso que eu falei que cacto é muito bom Então bora lá evoluir esse esconderijo Vamos lá, mas eu acho que ainda não Só cacto não vai ser suficiente A gente precisa de alguma coisa pra aumentar o tamanho Já sei, sua cabeça aqui é grandona Vai aumentar muito o tamanho do esconderijo Excelente ideia, vamos lá Ai, meu, não faz isso, não Ó, você para com essas brincadeiras Ai, 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 ai Ai, não, 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 qual é, rapaz? Não, não tô fazendo nada Só coloquei o machado na mão Ah, então você tem mais alguém? Tenho, tenho sim Só que a gente precisa encontrar ele Ele pode estar perdido em qualquer lugar desse mapa também Meu Deus do céu, Kai Vai dizer que ele parece uma flor agora Ah, não parece uma flor Eu acho que ele é um cientista Ah, um cientista maluco Igual você, né Só que só a parte do maluco Que de cientista você não tem nada Exatamente Maluco porque eu sou teu amigo Porque pra ter a graça do meu dia Tem que ser maluco mesmo Não faz sentido Ai, eu achei Ele tá louco aqui na frente Tem uma máquina esquisita aqui ainda É, eu acho que ele tá analisando aquele zumbi ali Ele é realmente um cientista louco Fala, seu cientista maluco Ai, você tá chamando de maluco Não, não Você é só cientista Maluco é meu amigo que tá aqui do lado Para com isso, rapaz Não, mas você tá razão Você é um pouco bilhuta Mas olha só A gente precisa de, sei lá Alguns lasers Igual esse aqui que você tem na sua máquina Será que você consegue arrumar pra gente? Ah, esse meu laser Ele é muito poderoso Eu posso arrumar um pouquinho sim Mas você tem que me ajudar também Bom, mas é claro que a gente te ajuda O que você tá precisando aí, hein? Eu preciso concluir a minha pesquisa Preciso de um frasco de poção vazio Um frasco de porcão? Tá aqui, ó Pode ir lá, K.R. Não, rapaz Lá que você é cabeçudo Ele falou um frasco de poção Poção Ixi, acho que eu tenho que limpar o ouvido, viu? Ah, mas isso aí é muito fácil, Kair Vamos lá fazer um frasco de poção, vai Vamos lá Você sabe fazer um frasco de poção? Poxa, é claro que eu sei, Kair É só pegar a areia E pegar a madeira E pegar a pedra Ah, eu não sei como é que faz não Mas se você tá falando, vamos lá Ah, não A areia já tem Aí a gente usa aqui um pouquinho dessas Ué, isso aqui funciona, gente? Deixa eu ver Toma aqui, peguei uma madeira decente pra você Não, mas essa aqui também funciona Não vem me zoar não, tá, Kair? Ah, então tá Não sabia que essa aí funcionava E agora a gente vem aqui numa caverna Se isso aqui fosse uma caverna, né? Mas não é Mas a gente pode fazer uma caverna Não tem problema Meu Deus, que picareta boa, Kair! Não, e a melhor parte é que ela não quebra Você pode quebrar um monte de coisa E ela fica indestrutível Quebrou minha picareta Ai, 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 ai Não é assim, não, rapaz Você bate aqui na bia dela Não acontece nada com ela Ah, tá bom, então E agora, Kair A gente tem que fazer o seguinte Fazer uma fornalhinha E aí, agora a gente tem que assar os vidros, né? Não tem jeito Mas acho que eu vou fazer mais fornalhas, né? Pronto, e agora começou um jogador muito bom no Minecraft Eu vou aqui fazer um frasco A única coisa que a gente tem que fazer é igual um barco Meu Deus, pera aí Eu fiz um copo Pô, Kair, eu fiz um copo Será que o copo serve? Eu acho que ele quer um frasco mesmo Porque o copo, ele é aberto Eu só consigo encher esse copo de água É, eu não consigo não, Kair Pra que que serve esse copo então, hein? Eu acho que esse é só pra decoração Nossa, mas que copinho esquisito Ele parece que tá quebrado É verdade, que copo ruim Mas tá, se não é assim Como é que é? É assim Ah, é claro Eu sempre soube, Kair Como é que você faz um frasco Olha aqui, ó Tô sabendo, tô sabendo Vamos fazer logo um monte Pra que se ele pedir um monte A gente dá um monte pra ele, né? É, já fiz aqui mais três, Otama Tem mais três aí Eu tenho nove Mais três, doze Tá ótimo Vamos lá entregar pra ele Vamos lá Seu cientista, Biruta Tá aqui, ó Tem doze frascos Nossa, mas era tudo que eu precisava Muito obrigado Você salvou minha pesquisa De nada, seu cientista Agora me vê uns lasers aí Vai, eu preciso proteger uma vila É, claro Eu te dou até um laser melhor Toma, pode pegar São todos seus Valeu, seu cientista Agora vamos lá, Kair A gente precisa proteger aquela vila Ah, e você que esqueceu o seu like Deixa o like aí Ajuda a gente aí E agora sim Vambora Vamos Kair, então é o seguinte A gente já tem laser e cacto O que que falta mais? Bom, a gente precisa de alguns blocos pra reformar o esconderijo, né? Porque ele tá pequeno e ainda de terra Kair, a gente tem uma picareta Ah, você tem razão Mas não pode ser qualquer bloco Tem que ser um bloco forte Então, que tal obsidiana? Obsidio? Tá, pode ser Mas a gente tem que encontrar uma caverna, né? Isso aí Vambora, então Galera, a gente já tava andando aqui durante um tempo E olha só o que que a gente encontrou Uma casa de diamante, mano Isso aqui ainda tem um portal aqui fora, Kair A gente pode pegar todo esse diamante e reformar o esconderijo Verdade, mano Vamos lá Eu vou Não, não, não Eu acho que essa casa tem dono Ah, é verdade Oi, amigo, tudo bom? É, será que você se importaria de dividir um pouco desses diamantes aí com a gente? Ora, mas é claro que eu me importaria Eu demorei muito tempo pra conseguir essa casa de diamante Então será que você não tem umas obsidianas pra emprestar pra gente, não? Não, obsidiana eu tenho Mas não vai ser de graça, não Ah, só falar A gente faz qualquer coisa, né? Exatamente Com certeza, meu amigo, com certeza Bom, eu preciso de resgatar o meu amigo no Nether Mas eu não posso sair daqui Porque tem um ladrão E ele quer roubar minhas coisas Então eu preciso proteger Ah, então você quer resgatar o seu amigo no Nether Se a gente resgatar o seu amigo no Nether Você dá a obsidiana pra gente Sim, mas é claro É, então isso vai ser mais fácil do que eu pensei, Kair Já tem um portal pro Nether ali? Bora lá Ah, na verdade, Kair A gente vai no Nether A gente tá sem armadura A gente tá sem espada Como é que a gente vai entrar no Nether desse jeito? Ué, entra no normal A gente não precisa de nada Ô, Kair, é um Nether É uma missão de resgate Se o pró não conseguiu ir todo cheio de armadura A gente vai conseguir com uma picareta, um machado, uma pá? Seu pró, você tem uma armadura aí pra me emprestar? Consegui te convencer, né? Bom, vocês podem pegar o que tem lá no meu baú Ali dentro da minha casa Então tá bom Vamos ver o que é que tem aqui Meu Deus do céu Eita Já vou pegar isso aqui E esse aqui também Eu peguei aqui já a seguir Esse aqui também E esse aqui também Dá pra gente fazer uma armadura de netherita Porque ele tem um monte de netherita aqui E como é que faz netherita aqui? Não dá pra fazer? Não dá pra fazer Eu não sei como é que faz É, dá pra fazer Só que tem que ter um negocinho lá E não tem ferro aqui pra fazer Ah, eu vou ter que ficar com armadura de diamante É, você é mais noob Nada mais justo, Kair Tá bom Então já que você tá com armadura de netherita Você vai na frente E aí, Bichay, vai na frente Sempre tem que ir na frente Mas mesmo que eu sou muito corajoso Você é muito medroso, tá? Aham É, porque você tá com armadura de netherita Por isso você vai na frente Ah, e não fica me batendo não Senão você vai acabar indo na frente E a gente já tá aqui no nether, galera Agora a gente tem que saber Onde tá o amigo dele Bom, Kair Eu tive uma ideia Diga, meu amigo O que você acha de você pular lá na lava E ver se o amigo dele tá na lava Eu adorei essa ideia Se ela não fosse uma ideia de doido Tá, aí é melhor a gente pensar em outra coisa então Bom, esse portal aqui tá de frente Pra uma fortaleza Será que essa fortaleza tem alguma coisa a ver? Bom, eu não faço ideia Faz um tempo que eu não venho no nether no Minecraft Então a gente tem que procurar o amigo dele É, vou mandar por aí Ver se a gente encontra alguma coisa Se tem alguns esqueletos Opa, calma aí Eu tô vendo alguma coisa ali no cantinho Tem uma pessoa sentada ali, Kair Tem uma pessoa sentada? Eu acho que eu tô vendo também Então a gente tem que derrotar esses esqueletos feiosos aqui, não é mesmo? Vamos lá Vamos derrotar essas cabeças aqui de esqueleto Toma essa Ah, mas isso aqui vai ser fácil, mano É, eles tão fraquinhos Ou a gente tá bem forte também, né? Ah, são esqueletos do nether, né, Kair E ele tá preso aqui Oi, você é o amigo do amigo Do pro do amigo Que mandou a gente amigar a amizade? Sim, sou eu Por favor, me tirem daqui Vocês precisam me salvar Que é tão perigoso Fica tranquilo Que a gente vai te... Meu Deus, quase joguei ele lá embaixo Kair Cuidado Então é só seguir a gente Que a gente vai te levar pro seu amigo pró Vem, vambora Aí, Kair Vamo lá A gente precisa levar esse cara pro amigo dele Até que isso aqui foi bem fácil Deixa eu criar aqui a ponte pra você passar É, mas na verdade é... Gente, é pra lá, Kair? Pra onde era? Ah, ali, o portal lava É, vem ali na frente, velho Vambora Espero que ele não seja nu Pra cair ali na lava, né? Se fosse, já era Eu vou criar aqui uma pontezinha pra gente E a gente bodei pra casa Sim, a gente precisa criar agora uma escada, na verdade, né? Já comigo Escada saindo Toma cuidado aí, vê se não vai cair na lava Senão a gente vai perder nossos obsidianas Vai criar aqui uma ponte mais pra frente, né? Porque sei lá Vamo, amigão Vamo Aí, ele tá vindo, Kair Vambora Aqui está o seu amigo Aí, muito obrigado Agora eu vou te dar as obsidianas Valeu, meu amigo Meu Deus Seis packs de obsidiana? É, e ainda tem um pouco sobrando Eu sou muito pró Bom, então é isso Parece que a gente conseguiu, Kair Beleza, moço Mas eu não sei Kair Mas o bandido, ele parece ser bem forte Eu acho que a gente pode conseguir mais algumas armas E talvez alguma coisa mais tecnológica também Ah, meu Deus do céu Você é muito chorão, Kair Chega, eu acho que já tá bom Dá pra proteger, vai Chorão nada Eu quero a segurança Eu quero ter certeza que o esconderijo vai funcionar Tá bom, Kair Então bora lá Vamo, vamo Kair, eu tava observando aqui Aquele lá, aquele é cientista, certo? Sim, ali na frente tem a casa dele também Mas você tá vendo que tem alguém observando ele ali do lado da árvore Oxi, você tem razão É um cara esquisito, todo cinza Ele não tem rosto E como a gente tá muito forte A gente pode ir lá falar com ele Que se ele quiser arrumar encrenca com a gente Ele vai ver só É, moço Vamo lá, você tem razão A gente tem que proteger o cientista Que ele foi muito legal com a gente Oi, carinha feioso Ah, que susto Você não tem emoção, não, é? É, mais ou menos Bom, mas vocês podem fazer um favor pra mim Já que vocês estão aqui mesmo Bom, depende Se você puder ajudar a gente A gente ajuda também Ah, mas é claro Eu ajudo vocês Eu sou um hacker, na verdade Mas vocês são os únicos Que estão vendo o meu rosto Porque a minha máscara foi roubada Oxi, por que tua máscara foi roubada, cara? É, que negócio bizarro Alguém roubou e colocou no cofre do cientista Eu preciso dela Então vocês precisam descobrir a senha E agora, Kair O que a gente faz, hein? Ó, a gente pode ir lá falar com o cientista Já que ele foi tão legal com a gente Acredito que ele possa ajudar Beleza, você teve uma ótima ideia Então vai lá Tá bom, tô indo Vem comigo, né? É, mas é claro Seu cientista A gente precisa saber Qual é a senha do cofre da sua casa lá Porque tem um rapazinho Que falou que perdeu uma coisa Que tá lá no teu cofre Ah, sim, sim Mas pera aí Você quer saber a senha do meu cofre? Não, não, não Não posso te contar isso Não, isso é segredo Absoluto Ah, vamos lá, cientista Eu não vou contar pra ninguém Ele pode ajudar a gente A salvar o Minecraft Ah, tá bom, tá bom Sendo assim, sim A senha é a mais fácil do mundo Um, dois, três, quatro Credo Que senha fácil Ô, Kairz, vamos lá Kairz? Eu já tô aqui Se a senha é um, dois, três, quatro Isso aqui vai ser muito fácil Um, dois, três, quatro Consegui, Kairz Caramba, mas o cara já meteu o pé, me espiara Cadê você? Onde é que eu esconderijo disso? Meu Deus do céu Olha só isso Tem muito dinheiro nesse lugar Aonde é que você tá, moça? Ah, pera aí, achei Aqui no cantinho Eu só não tô vendo baú nem nada Quer dizer, aquilo não era o baú Opa, achei, Kairz A máscara do hacker Tá meio aqui atrás da fortuna do cientista Que beleza Pega ali então Pra gente poder dar um pé daqui, moço Pera aí Máscara do hacker Deixa eu devolver as moedinhas do cientista aqui Cientista Só as moedinhas Vambora, vambora Senhor hacker Sua máscara está aqui Ué, cadê o senhor hacker? Aquela tá ali na frente É que eu sou meio perdido, viu, pessoal? Toma a sua máscara Agora você vai ficar bem, hein? Tá aqui Ah, agora sim Bom, vou dar algumas armadilhas pra vocês Beleza, é isso que a gente quer Valeu, deixa eu ver os itens que tem aqui Olha, Kairz Tem um lança-granada Ai, ai, calma aí, rapaz Essa lança-granada é forte, doido Para com isso Ai, é verdade Desculpa, eu sou meio atrapalhado E também tem espinhos de nederita Bom, agora sim Eu acho que é suficiente Pra gente conseguir reforçar aquele esconderijo Vambora É, não quer achar mais nada, não? Vai ficar chorando, não, hein? Não, acho que agora tá bom A gente tem bastante armadilha Tem bastante item Eu acho que agora dá Então vambora, Kairz Vamos agora Chegou uma tarefa muito importante Aqui nessa vila, Kairz Pegar todo esse negócio aqui E esconder no baú Meu Deus do céu A gente vai demorar um século Pra pegar toda essa esmeralda da vila Eu acho que vamos demorar mais ainda Pra construir, né? Tem que ser um esconderijo bem grande Pra caber todo esse dinheiro Que chove, esmeralda Mas que ideia também Desses vilas De guardar as esmeraldas Assim no lado de fora Eu acho que eu não vou conseguir Pegar toda essa esmeralda não, hein, Kairz Eu também não É muita esmeralda, cara Tá enchendo o inventário Bom, então a gente já tem que destruir Esse cofre horroroso aqui É, porque não serve mais nada Desse jeito aqui, né? Acho que a gente pode construir O outro aqui mesmo Tá um lugar muito bom Bom, inclusive, Kairz A gente tem que tirar essa porta Mas como é que a gente vai tirar ela? Eu vou ter que fazer a chave Calma aí que eu vou pegar a chave Pra gente abrir essa porta Tá bom, vai lá, Kairz Boa sorte Enquanto o Kairz vai no lar Eu vou... Ô, Kairz Eu acho que eu consegui Na hora que eu voltei com a chave Nossa, você fez a coisa mais simples do mundo Eu achei quebrar o bloco que tava embaixo Ah, eu não acredito nisso Agora a gente tem que fazer um monte de bó Pra guardar todo aquele dinheiro Eu vou criar aqui uns baúzinhos pra gente Enquanto eu vou fazendo o chãozinho aqui De obsidiana de uma vez Na verdade, acho que não precisa de baú, né A gente pode colocar tudo aqui no chão mesmo Igual que tava aqui na vila É, eu também acho que pode ser assim, Kairz Dá um pouquinho de obsidiana pra te ajudar, vai Bom, já acabamos aqui Mas a única coisa que a gente não fez Foi uma porta, né, Kairz? É, e a gente não tem uma porta reforçada Vamos ter que criar uma porta bem segura aqui agora também Ah, eu sei criar uma porta reforçada Ah, então tá bom Vou guardar todas as moedinhas aqui no baú Moedinhas de esmeraldas Nossa, mas é muita moedinha que esses caras tinham Tá doido? Primeira coisa que a gente tem que fazer São esses bloquinhos aqui E depois disso a gente vai fazer uma porta E essa porta dá pra fazê-la camuflada A gente só precisa colocar essa porta aqui E agora a gente camufla com obsidiana E pronto, a gente tem uma porta de obsidiana, Kairz Caramba, o cara é um gênio Então já vou até aproveitar Vou colocar algumas armadilhas aqui na frente Acho que o cacto pode ser bem aqui no início É, eu acho que fica bom mesmo, hein É bom aqui até que já tem algumas areias Então isso aqui já ajuda bastante na hora de espalhar os cactos Bom, e eu vou fazer uma área aqui pra usar a área dos lasers Aproveitar que sobrou algumas obsidianas Bom, e essa área ficou da hora Porque a portinha é bem aqui no meio Então o ladrão vai ter muita dificuldade de entrar aqui Mas pra isso a gente vai precisar ativar esse laser Então a gente vai colocar o laser aqui E botar ele virado pra cá Ai, eu só tenho que tomar cuidado pra não tomar uma laserzada na boca Olha, por nada não, mas eu acho que já tá bom de cacto Tá parecendo até um labirinto aqui Não tem como passar por nenhum lugar E agora a gente precisa fazer o seguinte, galera A gente precisa desviar esse laser aqui Ai, eu acho que eu morri Esse laser ele é muito forte E é por isso que eu digo que tem que tomar cuidado Mas eu não tomei tanto cuidado assim não Mas agora sim A gente vira esse laser bem pra cá Beleza, agora tomei cuidado, hein, Kairz É isso, moço E agora funciona da mesma forma A gente vira ele pra cá E sobrou o último, Kairz Agora sim, acho que essa é a nossa última armadilha O único modo de atravessar esse laser Ou é pulando, mas tem que ser muito certo O pulinho, ou então aqui por baixo da água Mas se ele passar por debaixo da água Não vai fazer sentido Já que tá tudo fechado de obsidian Ah, e é claro também que não pode faltar os espinhos A gente tem um monte de espinhos aqui, ó E é por isso que embaixo da água não vai funcionar Porque a gente vai colocar todos os espinhos aqui Ai, Kairz, socorro Dá pra colocar os espinhos embaixo da água Olha, dá pra colocar os espinhos embaixo da água também Tá vendo? Não falei com você? É, só tem que tomar cuidado com o fôlego aqui, né? Ou seja, galera, o negócio aqui tá muito bem protegido Não tem como entrar de jeito nenhum Ainda mais porque quando os ladrões chegarem aqui Eu e o Kairz vamos estar de vigia E nós ainda temos o nosso lança-granada E é muito forte também Pode explodir o ladrão O ladrão tá enrolado Porque agora também tem espinho aqui embaixo da casa Tá tudo cercado com espinho Agora é só a gente entrar, Kairz Fazer um buraquinho no teto e ficar esperando ele chegar Boa Pode vir, seu ladrão O nosso esconderijo é super seguro E você nunca vai conseguir pegar as esmerodas Que estão escondidas aqui dentro Kairz, olha lá quem tá vindo Olha, ele tá vindo Toma essa Meu Deus do céu, Kairz É o ladrão Sai fora, seu ladrão Você não vai conseguir Ele achou o nosso esconderijo Não acredito Ele passou muito rápido pelos cactos Não deu nem tempo Caramba, eu acho que ele é muito forte Galera, será que a gente vai conseguir derrotar ele? Olha, ele caiu na água Toma essa, toma essa Vai embora, sai daqui É, não é por nada não, hein, Kairz Mas deixa ele tomar um pouquinho de dano do laser É a única armadilha que é mais forte que a gente tem É, você tem razão, Tom A gente tem que fazer ele voltar pra cima da ponte de novo Eu consigo, olha só Pronto, tá em cima da ponte Só que ele foi pra água de novo, hein Eu acho que ele é meio burro É, você acha? Ixi, voou Agora sim, Kairz Ele tá vindo, ele tá vindo Não, mas essa vai, 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 vai Isso, isso, isso Isso tá funcionando Eu acho que o laser ficou muito pra frente, hein Ele tá tentando entrar aqui Mas eu acho que não tem como, não Ai, acabei me acertando Ai, me acertando Ah, não Eu caí no laser Viu, Kairz Esse é o cabeçudo Vem, vem, seu ladrãozinho Eu vou ter que entrar rápido ali em casa Corre, 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 corre Ai, esse negócio é muito forte Como é que ele tá resistindo tanto? Sei lá, moça Ele é muito poderoso Já senti, meu irmão, ideia Eu vou chamar a atenção dele pra cá Vem, seu bandido, vem Esse bandido é mais forte que o Ender Dragon, Kairz Caramba, mas ele tá resistindo a um monte de explosões As armadilhas Não tá dando nada certo Beleza, acertamos ele no laser Essa é a estratégia, Kairz Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mais um pouquinho e ele vai ser derrotado Eu acho que só mais um pouquinho a gente consegue, Kairz O Atom continua explodindo ele Vamos tentar jogar no laser de novo Eu acho que agora ele vai Só que é muito difícil Esse cabeçudo é resistente demais Sim Vixe, podemos jogar, hein Tá ficando difícil jogar ele no laser É, nós é ruim de mira demais Conseguimos Kairz, você tem noção de que a gente viu? Virou a vila Sim Ele não vai conseguir mais roubar ninguém Galera, se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau